0 Chegamos, estamos ao vivo Aqui no Disney Music Stores, cadê Kevin? Kevin, precisa? We are live on Facebook Let's show Oi, Tia Sandra Tia Elisa, Tia Sandra A Tia Sandra tá aqui Agora Vamos olhar, vou lá no outro lado Eu vou filmando, peraí, deixa eu virar Pro outro lado Vamos lá, olha que lugar mais lindo Eu achei que esse hotel Ia ser uma porcaria E é lindo, maravilhoso Não, Kevin, segura o carrinho Ela vai cair Vamos Gente com cachorro Vamos ver se a gente acha o jacaré A Sandra onde já nadou com os tubarões Né? Lucas, você nadou com o tubarão também? Não Eu fui mais esperto Não Ele foi esperto e falou Minha mãe não tá entendendo inglês O cara tá falando que ela vai nadar com a perna no tubarão Não, eles tinham falado que era só peixinhos Ah, bem pequenininho Bem pequenininho Aí quando olha lá embaixo tem tubarão Tem raio E olha que você põe ele aqui um minutinho É Tá doido É, dureza Agora já nadamos nessa piscina Já nadamos na outra piscina É, agora a gente tem que andar uns três Olha, mostra os enfeites Uns três quilômetros Até conseguir chegar Pra crã e pegar um pão Porque aqui São milhas e milhas de distância Olha, tem um monte de gente vivendo Que a gente tá Será que a Elisa tá vendo? A Marina Oi, Marina Cadê? Eu devia virar a câmera pra... Oi, Marina Eu tô na caminhada aqui Quem mais? Jota Nossa Um monte de gente Então vamos andando Daqui umas quatro horas mais ou menos Eu consigo chegar Ali na... Pra tomar um suquinho de laranja Ai, ai Cadê as crianças? Deixa eu virar Ó, o Kevin tá... O Ruta tá quase o tamanho do Kevin É Mas um pezão Ali é a área de fumante Que eu tive que andar ontem Três milhas Pra conseguir chegar ali Na área de fumante Devia ter só seis milhas Pra você não andar Ai, meu Deus do céu É hoje Que eu não vou nem fumar agora Que eu tô com tanta fome Faz tempo que eu não como Eu não vou nem fumar Vamos lá, Kevin A caminhada tá pequena Pois a gente tem que tirar foto ali na pequena serena Vamos lá Com certeza Então vamos A Marina Oh, meu Deus Volta Volta nada, meu Vem pra cá Pega o avião e vem Para de frescura Tão perto Ludovica Deixa eu virar Vem para os Estados Unidos Venha para os Estados Unidos Não lembro mais como falar italiano, Lu Ai, vamos virar aqui Para as crianças Virem andando Olha essa fonte Que linda Maravilhosa Cadê? Aqui a câmera Tá aqui Vamos lá Kevin Nossa, mas quem vier aqui Não pode estar com fome Para ir tomar café da manhã Porque se tiver com fome Você esquece Você tem que tomar café da manhã Antes de sair do quarto do hotel Porque pra você chegar Até a área da café da manhã Olha a cara Deve ser umas 10 horas A gente saiu do quarto Umas sete e meia Então tá, gente Eu vou Vou continuar andando Passar pela próxima piscina Mas é muito bonito aqui mesmo Minha turno Você põe o estrola? Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Vamos botar essas crianças Pra escravizar Vamos Empurra o carrinho Empurra o carrinho Daqui a pouco Eu vou dar minha mochila Leva a mochila Leva a mochila Vai buscar uma água pra mim Olha, meu, gigantesco Olha o copo de Coca-Cola Muito, muito legal Esse hotel E esse É dos hotéis mais simples É dos mais simples E tá ótimo Deve ter filmado o quarto Meu, que monjura Tem outros no quarto Então tá, gente Esse hotel não acaba Nunca, Marina Esse hotel não acaba nunca Tô falando A gente saiu do quarto Vai fazer uma hora e meia Vai ser Ai, mas você está gerada Começou o filme Sei lá Não, começou o filme A gente já tava lá embaixo Ai, cadê? Jacaré Ó, Marina Ó, jacaré Cadê? Saiu correndo Vai pegar Ah, Marina In the chat Ludovica Yes, you need to come here Você lembra da Ludovica? Minha amiga do Brasil Ela mora na Itália agora Tell me the kids queen tomorrow Não, tá como eu lá pra casa dela Ah, Ludovica Ah, my sister Sandra Is gonna go to your house in Italy De visitar Na verdade, eu acho que eu Deve aí Eu e minha irmã Meu, meu olho tá cheirando Porque tá calor e tá O protetor tá escorrendo O protetor solar Olha que legal Muito legal Nossa, meu Eu não vou conseguir Nunca Marina Oh, Kevin Marina tá falando Hey, Kev Gente, eu só queria tomar um cafezinho E essa caminhada inteira Pra conseguir um café Então quem vinha pra cá Como eu já te disse Não vá com fome Tomar café da manhã Gente, jura mesmo Que a gente vai ter aqui No meio da floresta agora? Então vamos Ai, que eu faço isso Tá cedo Ficou uma mentira Então vamos Olha, a piscina vazia Ninguém quer ir na piscina Ninguém tá afim de ir na piscina Mais tarde Quando o pessoal chega quebrado É Aí fala lá Eu vou na piscina de tarde Então é de tarde Que a gente tem que ir pro parque Quando tá todo mundo na piscina A gente vai pro parque Agora nós chegamos na estrela E nós vamos tomar nosso café da manhã Então tá, gente Guys, must be walking around circles Não Não estamos É uma linha Uma linha reta Chegamos na cafeteria Vai ao vivo E depois fica gravado Gente Então tá, um beijo Beijo Tchau que nós vamos comer Ai eu não sei parar esse vídeo E não sei se não está Tchau 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 Tchau